Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorrentes na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Angola, vendedoras ambulantes esqueçam-se da fraca rentabilidade da atividade. Há um ano, por força das limitações da Covid-19, siga-se apenas numa batalha para a busca do pão para os filhos e a ausência de lucros. As vendas estão um pouco difíceis, o negócio não anda, anda pouco. No meu caso, há dias que, conforme vi, eu conforme volto em casa. Antigamente, a chave era três chaves na milha, depois subiu a milha e trezentos, agora está milha e quinhentos. Eu gostaria que essa pentania podia acabar já, para nós ficarmos livres. Para aqueles que estão nas províncias também possam chegar aqui, fazer as suas compras. Nós também podemos vender assim, normalmente, conforme era. No ano passado, nós compramos a dois milhares. Nesse momento, estamos a comprar três mil quantas. A garrafa de vinho tinha um avião de dois mil. Agora estamos a comprar três mil a dois mil e quinhentos. Estamos a vender a três. De dois mil estamos a vender a três. De dois mil estamos a vender a três. Aquela que compravam a dois, estamos a vender a dois mil e quinhentos. Antes da pandemia, nós vendíamos normalmente. Vendíamos bem, mais ou menos. Mas agora, a venda está indo lentamente. Antes da pandemia, nós vendíamos as metades quinhentos quanzas, a mil e quinhentos quanzas, mas agora estamos a vender o pedaço mil e mil e quinhentos quanzas, a mil e quinhentos quanzas, até porque o negócio subiu mesmo muito. Antes o litro de óleo era, sei lá, quinhentos quanzas, seiscentos, agora está mil e quinhentos. O arroz era duzentos e cinquenta, agora está quinhentos e cinquenta. O feijão era trezentos e cinquenta, agora está mil e cem, mil e duzentos. Por que? Porque eu não sei, não sei, só sei que aumentou. Agora, por que? Acho que quem tem que saber isso é o governo, eu não sei. Não é só nos quanzas, todos os mercados do país, as coisas subiram na razão de trezentos por cento dos preços. Não é nada pandemia, isto é, há mais políticas econômicas que o governo utiliza, dá nisto. É para rever a política econômica do país, só nisto. E termos responsáveis, dirigentes sérios, que velam pela população. Porque se eu passo essas privações, há pessoas que comem uma vez por dia. Já não há manteiga em casa, sabe quanto é que está um quilo de açúcar? Setecentos quanzas. O quilo de arroz, oitocentos quanzas. O que é isso? Estamos a brincar com coisas sérias. Mas um ano antes da pandemia, o preço era mais baixo? Não, não, era mais baixo, era mais baixo. Compensavam? Compensavam, um bocado também só, porque as coisas começaram a subir já vertiginosamente. Está muito difícil, mesmo para sustentar a criança, está muito difícil. Por ver, você vem, dá o Pepsodent 800, ninguém está a aceitar, porque você está a estipular o preço. Mas lá no armazém você já compra 600, para você vender 800, ninguém está a aceitar. Por ver, você não vende mesmo nada, o que é que sai? Dá para você levar jantar em casa, senão não vai levar jantar em casa. Fica tudo complicado, porque as coisas todas subiram nos armazéns. Já não temos mais como a fazer. Nós estamos a pedir mesmo para que isso passe, que as coisas voltem ao normal do jeito que foi no passado. É que estamos a chorar. Anteriormente, com 10 mil quãs a pessoa conseguia fazer negócio. Mas agora, para ter mesmo negócio, é preciso 30 mil quãs, 50, 60, 70, assim sucessivamente. O preço, apesar de que subiu mesmo muito, mas estamos nos remediando mesmo assim. Este compramos cada 250, este compramos cada 1.700, a meia das meias, compramos 1.700. Então, este aqui vendemos 200, este aqui vendemos 300. No 200 tiramos o lucro de 100, no 300 também vamos tirando o lucro de 100. O Brasil aposta na vacinação para controle da pandemia no segundo semestre. O Brasil está empenhado em acelerar a vacinação contra a covid-19, após ter começado a produzir antidotos no país para controlar a pandemia no segundo semestre deste ano. Um dia depois de o Brasil registrar um recorde de mortes por covid-19, tanto o ministro, o general do exército com o seu sucessor insistiram na vacinação como a principal estratégia de combate ao coronavírus. Apesar de tudo, admitem que os resultados da campanha de imunização virão ao médio ou longo prazo. A pandemia já fez mais de 282 mil mortos no país e mais de 11,6 milhões de infetados. Este número coloca o Brasil como o segundo país mais atingido pela covid-19, só superado pelos Estados Unidos. Ambos também defenderam algumas medidas de curto prazo, como o distanciamento social, apesar de serem criticadas pelo presidente Zair Bolsonaro. O Brasil garante vacinas ao Paraguai, mas quando estiver pronto para exportar. O sanceler brasileiro Ernesto Araújo comprometeu-se com o seu homólogo paraguaio a fornecer vacinas contra a covid-19 ao seu país quando o Brasil estiver em condições de cooperar regionalmente neste assunto. A falta de medicamentos e equipamentos de saúde para enfrentar a pandemia do coronavírus tem causado uma forte onda de protestos no Paraguai. Além disso, tem levado alguns setores políticos a tentarem promover um processo de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benitez. O Brasil tem acordos para produzir localmente a vacina da empresa chinesa Sinovac e é desenvolvida em conjunto pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Contudo, ainda não consegue dar respostas às suas próprias necessidades e o processo de vacinação segue a ritmo lento. O tema das vacinas, que é tão importante para todos os países, um desafio hoje que todos enfrentamos e queria mencionar que o Brasil tem como prioridade na sua cooperação internacional no tema das vacinas, o Paraguai. Assim que nós estejamos prontos para começar a cooperar internacionalmente no provimento de vacinas, o Paraguai será a nossa prioridade número um. E reiteramos por parte do Brasil que estamos prontos a começar discussões sobre a revisão do anexo C, do Tratado de Itaipú, no mais breve prazo, tão logo as circunstâncias da pandemia mínimamente o permito. Finalmente, o que nós queremos é que Itaipú seja um bonito pretexto para o desenvolvimento de nossos povos. Não pode ser somente uma discussão jurídica administrativa, não quedarnos no abordagem do anexo C, senão todas as colateralidades de Itaipú. Nesse sentido, nós abordamos com o canselheiro Araujo a importância do Mercosur, de dar-lhe uma nova velocidade. E essa transfusão de sangue ao Mercosur é através dos intercâmbios, através dos planos comuns. E, por outra parte, a liberdade de exercer nossos direitos bilaterais, mas sempre ao serviço da região. Em Portugal, Artemisa e Martinho são vizinhos, vivem em casas diferentes, mas partilham a falta de condições do bairro 6 de Maio, na Amadora, distrito de Lisboa. Rodeados de entulho e lixo, os últimos moradores se aguardam a erradicação deste núcleo precário. O bairro 6 de Maio é um bairro que era um bairro, sim, senhor. Eu não tenho nada que achar do bairro, que ninguém me trata mal, não me fizeram nada. Por acaso, eu tinha bons vizinhos aqui, só que a gente ficava tudo dividido. Só que, pronto, estavam as pessoas que estão aqui, que, na mesma situação da gente, que têm o mesmo problema com a gente, e deram casa para eles, os outros recebem uma diminuição de dinheiro, a gente ficava tudo para trás. Não estávamos aqui a viver por cá, foi a câmara que tirou a gente daqui. Se não fosse a câmara, também a gente estava aqui. Essa casa, por exemplo, foi uma casa que, por zero, a primeira casa que puseram um papel para ir abaixo era essa casa, mas ela ainda continua aqui. E ainda continua aqui. Tinha papel da câmara para ir abaixo, mas ainda está aqui. Tínhamos, por exemplo, um vizinho aqui à frente. Mudou-se há quase três anos, quase três anos, ou mais, né? Três anos e tal, tínhamos um, dois, três, portanto, estava tudo cheio de casas. E aqui dentro éramos bastante pessoas. Depois é que cada qual foi fazer a sua vida e nós ainda permanecemos. Eu pretendo receber o meu dinheiro, não é? Preciso, preciso, tenho a minha mãe doente, tenho que mandar alguma coisa para ela, precisa de medicamento, precisa de coisa. E eu me ajeitaria num quarto até conseguir uma coisa melhor, porque a minha mãe está muito doente na Guiné. Queria voltar, mas é assim, eu tenho crianças menores aqui nascidas. Tenho filhos de cinco, seis anos. Não me vai dar o jeito de voltar para a missão. Neste momento estão com quem? Neste momento estão na instituição, mas que, se Deus quiser, estou a lutar para que possam estar comigo de novo. A Câmara disse que tenho que procurar uma casa para sair do bairro, precisa do terreno. E então eu disse, para onde é que eu posso ir? Eu tenho três filhos. Ah, mas nós precisamos do terreno. Então, dali começo a fazer pressão, 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 pressão. Quinze dias. Tenho que mandar para a gente à freguesia, não resolvi nada. Mais quinze dias, só assim. Naquele dia chegou aí à porta com um saco preto para meter as minhas coisas e para sair para entregar a casa. É o que vocês estão a ver. Estou nessa altura. Estou sem água aqui dentro. Tenho que ir apanhar água lá fora para utilizar. E depois, a situação também, como vocês veem ali, que nós não temos condição nenhuma também. E, portanto, estamos a viver numa vida, numa situação um bocadinho complicada. Se continuam aqui a viver é porque não têm mesmo outra alternativa? Não tenho, não tenho. Se eu tivesse outra alternativa, não estava aqui. Se eu estava a trabalhar diariamente, porque eu tenho trabalho, mas sou que não estou a trabalhar porque não está a dar para trabalhar. E depois, ali, eu ficava tranquilo porque eu saía daqui e tinha como. Porque eu gosto do trabalho, eu gosto do meu trabalho. E eu tinha como para trabalhar depois para pagar a renda. Ou para pagar uma casa. Mas na situação que eu estou a viver já não posso. O meu problema... O mais triste que eu estou é por causa disso. Porque eu posso pegar na vida pincel milhares agora. Para se dar até a entrada numa casa. Mas depois da lei, posso pagar um ano, dois anos. Na situação que eu estou. Não vale a pena porque, assim, vou perder a casa, vou perder 26 milhares de novo, outra vez. É um bocadinho... Isso que é o meu pisarelo mesmo. Muitas daquelas casas não têm condições para cumprir as medidas de higiene decretadas pela Direção-Geral da Saúde. Mas eu acho que mais do que isso, há o impacto na vida de muitas destas pessoas, algumas destas crianças, que há cinco anos convivem com um ambiente de guerra. Que é o que isto é. Escombros, invasão por bichos, ratazanas, cobras, o que for. Esgotos a correr a céu aberto, porque desde que se começa a demolir uma estrutura que funciona como um todo, que já tinham problemas, mas quando se começa a demolir, os que restam ficam muitíssimo vulneráveis, porque há cabos de energia que vão ao ar e as pessoas ficam sem luz. Há canalizações que são rebentadas pela demolição da casa do lado, as pessoas ficam sem água. Há pessoas que estão aqui a viver há dois anos sem água. Portanto, felizmente estão-se a acabar esses problemas, mas não podemos esquecer que as pessoas foram mantidas muitos anos a viver nestas condições, a dizer espera, espera, e não há casas, não há casas. Portanto, efetivamente, a gente sabe disso. Há muito poucas casas para reelejar pessoas e a maior parte destas pessoas não tem qualquer possibilidade de arranjar uma solução no mercado privado. Há uma total incompatibilidade entre os salários e as rendas que são praticadas, não é? Portanto, por isso é que a Habita diz que isto precisa de muito mais habitação pública. Pública, quer dizer, habitação que é construída com dinheiros do orçamento de todos nós. Porque é um problema, como disse, enquanto pessoas viverem desta maneira, é um problema para a sociedade inteira, não é o problema, é sobretudo delas, mas não é só delas. A Anjos é um ano, um ano, não é? A maioria dos hotéis cabo-verdianos permanece encerrada um ano depois da pandemia. Os que reabriram não faturam o suficiente para os custos, admite o presidente da Câmara do Turismo. Prevê ainda um verão fraco e um inverno melhor. O turismo é responsável, sensivelmente, por 20 a 25% da mão-de-obra cabo-verdiana, portanto, a população empregada. Poderá, então, perceber, pode-se perceber facilmente, o impacto que a paralisação, praticamente, do setor significa em termos de mão-de-obra, de mão-de-obra e emprego. Obviamente que, a partir do mês de março, as atividades, na sua maioria esmagadora, foram encerradas. Portanto, tivemos, não, temos ainda hotéis fechados, não é? E quase todos estiveram... A maior parte está fechada ainda. Sim, sim. Temos ainda a maior parte fechada e quase todos estiveram fechados durante o ano, não é? A partir de março. Com a perda efetiva do emprego. A maior parte dos hotéis está fechada, não é? E com clientes, com hóspedes, são muito poucos. Mesmo aqueles que estão abertos não chega àquilo que se chama o ponto crítico das vendas. Portanto, a possibilidade de cobrir os custos gerais do funcionamento não é possível ainda. Eu acho que 2021, em termos gerais para o turismo, ainda vai ser um ano de dificuldades, não é? Lá para o fim do ano, poderemos ter as coisas melhores, porque as vacinas são uma realidade, a população já começa a ser vacinada, mas a necessidade de medidas complementares à vacinação, aquelas medidas tradicionais que são recomendadas neste caso, vai continuar a ser necessária durante largos meses. e por aquilo que nós sabemos que é a informação científica, o vírus não vai desaparecer tão cedo do planeta. Portanto, vamos ter este problema. No entanto, nós acreditamos que com a vacinação em massa nos mercados emissores, para nós, que são essencialmente nos mercados europeus, e também com a medida já anunciada pelo governo de vacinar a população cabo-verdiana, deste ponto de vista, 2021 será o ano para resolver o problema, este problema de insegurança sanitária, passa a expressão, e podermos entrar no inverno de 2021, 2022, já num contexto diferente. Portanto, pessoalmente, o que eu espero é um inverno de 2021, 2022, bastante aceitável, porque no turismo não há medidas que sejam, que produzam um resultado imediato. Portanto, há sempre aquilo que, pelo menos em política económica, nós chamamos o leque entre a medida de política económica e o seu resultado, e neste caso, as medidas de segurança sanitária são medidas também de política económica. E por conseguindo, até os turistas ou os potenciais turistas começarem a tomar as suas decisões de turismo, até terem a confiança suficiente, a confiança necessária, e as empresas turísticas se organizarem melhor também para isso, vai levar ainda algum tempo. O presidente da República de Portugal depôs-se aos representantes da República para os Açores e para a Madeira. Foram igualmente empossados quatro conselheiros de Estado nomeados no início deste seu segundo mandato. A nomeação de Vossas Excelências mereceu o parecer favorável do governo e foi precedida da audição dos presidentes dos órgãos de governo próprio das jovens autónomas, audição essa que nem a Constituição nem a lei exigiriam, mas que fiz questão de efetuar. Os números de Vossas Excelências mereceram pacífica e imediata aceitação. Quer esta circunstância dizer que Vossas Excelências cumpriram uma vez mais a Vossa missão por tal forma no equilíbrio entre a representação da República e a compreensão da realidade autonómica que foi natural no entendimento segundo o qual estulta seria qualquer busca de alternativa que pudesse suscitar dúvidas, querelas ou problemas indesejáveis. Mais ainda, tendo sido vivido ao longo do último ano um Estado de emergência, ele permitiu comprovar nos termos constitucionais quer a qualidade da intervenção de Vossas Excelências, quer a profícua e constante relação com os órgãos do Governo próprio, desde as Autónomas, dos Açores e da Madeira. Formulo a Vossas Excelências os votos de felicidades em mais uma jornada que se vai encetar, na qual contarão com a mesma atenção constante e empenhada do Presidente da República. Certo que essas felicidades serão sobretudo de todos aqueles que prezam os valores constitucionais em que avultam a unidade do Estado português, unidade essa feita da riqueza da diversidade e a autonomia das regiões dos Açores e da Madeira. Com a autoridade de haver sido constituinte e depois acompanhado de revisões constitucionais contribuindo ativamente para o fundamento da forma autonómica vigente, não hesita em repetir que Açores e Madeira não seriam o que são se não fossem portugueses e Portugal não seria o que é sem o contributo específico dos Açores e da Madeira. É esta valoração constitucional que compete a Vossas Excelências prosseguir, dando continuidade a mais um muito relevante serviço a Portugal. O ministro da Administração Interna de Portugal admitiu a possibilidade das eleições autárquicas previstas para setembro a outubro se realizarem em dois fins de semana devido à pandemia de Covid-19. Tenho a competência da Assembleia da República mas a opinião que tenho é a mesma sobre as presenciais. Eu espero que a situação sanitária esteja claramente melhor já hoje está claramente melhor do que em janeiro mas prova hoje não teríamos ganho nada em adiar as eleições presenciais. Relativamente às eleições autárquicas também julgo que é nós não temos nenhuma certeza de que a situação em dezembro possa estar melhor do que em setembro e portanto agora volta a dizer matérias de lei eleitoral são de reserva absoluta da Assembleia da República nós temos abertura para ponderar modelos que passem por modelos como a largar não está previsto o voto antecipado nas eleições autárquicas mas não é possível o voto em mobilidade porque isso implicaria ter tantos botinhos de voto disponíveis quantas as 3 mil freguesias que existem no país e portanto seria uma operação logística impossível agora o voto antecipado isto é a distribuição do voto entre dois fins de semana é perfeitamente possível dependerá da Assembleia da República querer fazê-lo Em Portugal as ovos do coletivo greve climática estudantil saíram à rua para reivindicar justiça climática em resposta ao apelo internacional do movimento Fridays for Future Hoje estamos a responder a um apelo internacional do movimento Fridays for Future portanto em todo o mundo em mais de mil cidades está a acontecer este regresso à ação digamos sobre o modo de não aceitarmos mais promessas vazias portanto não só em Portugal mas por todo o mundo tudo o que os governos e as instituições já fizeram foi o suficiente todos os acordos internacionais revelaram-se também insuficientes e nós não temos tempo para ter mais promessas vazias mais destas palavras em vão e não temos tempo de continuar a priorizar o lucro que é o que está a acontecer ao invés dos interesses das pessoas e cá em Portugal também estamos a focar-nos na urgência que é resolver a crise climática e nós temos menos de 7 anos até esgotarmos o nosso orçamento de carbono portanto é mais importante do que nunca continuar a crescer esta mobilização por justiça climática que é a justiça social ainda para mais enfrentarmos tantas crises a crise pandémica climática económica, social migratória, cultural todas estas mas sabemos que a crise climática irá exacerbar todas as outras caso não seja travada a tempo e sabemos também que a transição justa que precisamos para a travar vai ajudar a erradicar todas estas crises e ajudar a no fundo a ganhar um futuro digno e um presente digno para todas as pessoas Nós defendemos uma redução do número de empregos que sejam poluentes de indústrias poluentes mas ao mesmo tempo queremos que as pessoas não sejam prejudicadas por isso ou seja as pessoas têm que passar a trabalhar em indústrias menos poluentes e mais sustentáveis mas ao mesmo tempo não podem perder os seus empregos e não podem ficar prejudicadas nisso e até ao momento têm sentido ouvidos? Bom nós tentamos fazemos estas ações mesmo agora em tempo de pandemia mas com todos os cuidados e fazemos as nossas greves as nossas manifestações sentimos que os governos enfim não falam falam e fazem leis e tudo isso mas no fundo nós não estamos a chegar bem àquilo que queremos que é a justiça climática e sustentabilidade Vamos voltar às ruas muito em breve às ruas ou pronto o que nos permite ir fazer mas não é agora que vai parar isto é apenas o começo e mais do que nunca é importante continuar a usar a nossa voz continuar a fazer-nos ouvir e lutar por esta que é o presente e o futuro de todas as pessoas porque não podemos deixar que continuem a ser os mesmos de sempre a pagar todas estas crises que estamos a enfrentar Em Portugal a segunda fase do processo de vacinação vai ficar marcada pela ativação de centros de vacinação rápida farmácias e um novo website para autoasentamento O processo de organização está bastante trabalhado e evoluído eu estou convencido que nós rapidamente conseguimos pôr estes postos de vacinação rápida ou massiva a trabalhar tem que haver vacinas para os colocar a trabalhar não faz sentido abrir um posto que pode administrar 500 ou 600 vacinas num dia e eu depois tenho lá 50 vacinas para administrar isso então é melhor ir ao centro de saúde porque é um ambiente que já existe e que está perfeitamente controlado e portanto não há que fazer nenhum esforço adicional na transição do primeiro trimestre para o segundo trimestre portanto no mês de abril vai haver uma necessidade de começar a meter esses postos de vacinação rápida em execução portanto a trabalharem e é uma portanto é um desafio mas é um desafio que vamos superar todos as autarquias o Ministério da Saúde com os seus órgãos regionais distritais e nas conselhias e isso está a ser tudo organizado para que nesse momento as coisas aconteçam da melhor forma e da forma mais célera possível está em curso e vai entrar em produção já em abril um meio alternativo que é através de um website em que as pessoas poderão ter a capacidade para se autoagendarem no processo de vacinação em determinados locais pré-definidos conforme vamos andando no processo começarmos a perceber que há uma limitação no sistema como ele está desenhado e precisamos de trazer ao sistema agentes exteriores ao sistema que não se carreguem já o sistema existente as farmácias são uma opção e é uma das opções que está já identificada para entrar em ação se for necessário as farmácias estão bem apetrechadas o sistema logístico das farmácias é muito complexo mas muito positivo portanto muito bem estruturado e claro que as vacinas que serão disponibilizadas para as farmácias serão aquelas que poderão ser conservadas num frigorífico normal não poderão ser vacinas que têm requisitos de frio muito complexos mas a maior parte das vacinas pode ser conservada das vacinas estão a aparecer e a grande maioria delas vai ser conservada em frigoríficos normais portanto podem ser dadas nas farmácias claro que cumprindo determinadas regras que têm que ser regras determinadas pela direcção geral de saúde mas fazendo isso as farmácias são com certeza um ator importante no processo de administração de vacinas nas inoculações das vacinas o coordenador da task force defende que a vacina russa Sputnik V deve ser adquirida para o lote de vacinas de Portugal caso tenha avaliação positiva da agência europeia do medicamento eu defendo a aquisição de todas as vacinas que sejam possíveis trazer ao processo português desde que elas tenham qualidade sejam tenham as garantias necessárias de reguladores credíveis e que possam ser administradas em território nacional até nós completarmos o processo de vacinação portanto o que eu defendo é que se tivermos a possibilidade de trazer mais vacinas e administrar mais vacinas acelerando o processo de proteção da nossa população e dessa forma também contribuir para libertar a economia e a sociedade da pandemia eu julgo que todo português de bom senso deseja isso a nossa taxa de execução é muito elevada portanto não lhe vou dizer exatamente o número porque também não tenho um número de cabeça mas como refere estão cerca neste momento estão inoculadas portanto inoculações dadas cerca de 1,2 milhões de inoculações dadas grosso modo as quais perto de 900 mil primeiras doses o resto de segundas doses não são bem 900 mil é um bocadinho menos mas portanto o processo na nossa opinião está a correr muito bem os nossos estoques tirando agora esta questão da AstraZeneca são estoques de segurança para as segundas doses portanto nós puxamos ao máximo ou antecipamos ao máximo a vacinação dos portugueses com algum risco até nos estoques mas um risco calculado e mitigado para que a taxa de vacinação seja a mais elevada possível com as disponibilidades de vacinas que temos em território nacional portanto o que lhe posso dizer é que a taxa de vacinação é muito elevada relativamente ao que está em estoque e ao que está tentando recordar-me dos últimos números o estoque é inferior a 10% portanto todo o estoque é inferior a 10% da vacinação portanto e neste caso há mais estoque por causa desta pausa que foi feita portanto eu julgo que neste momento ao alargarmos o prazo uma semana já foi um primeiro passo eventualmente depois de termos indicações mais seguras que alargar mais tempo não prejudica a eficácia da vacina eu julgo devemos alargar mas só depois termos essas indicações o ministro da saúde cabo-verdiano afirma que a insularidade e a população jovem podem explicar as reduzidas consequências sanitárias da pandemia da covid-19 no país mas sublinha que as decisões rápidas também foram decisivas se de um lado nós temos ganho com essa nossa estrutura demográfica inclusive até para a própria condição insular que temos não significa que necessariamente fica a mensagem de que afinal isto tem que haver uma coisa benigna é uma coisa ligeira é uma coisa passageira é uma coisa que fazem não é por cada morte por cada morte que registramos mostra também que de facto esse vírus tem uma forma de atuar que é quase como uma roleta russa portanto pode não dar absolutamente um sintoma portanto a infecção só pode ficar assintomática até desconfiar-se do facto do resultado do exame ou como pode ir para o ventilador ou morrer ninguém sabe como é que irá evoluir portanto todas as medidas todas as medidas que possamos tomar para prevenir para evitar de facto o contágio devem ser desamadas não só para a nossa defesa mas também para a defesa das pessoas eventualmente familiares e não só de todos os cabrianos e cabrianas que poderão estar em situação de maior risco por um lado já apontei fatores ligados fatores demográficos fatores geográficos como o país também solar arquipelágico que também que permite de certa forma uma limitação natural da mobilidade das pessoas baixa população em determinadas ilhas tudo isso tem um contexto digamos que ajudou ajudou também a própria evolução da pandemia em cá é difícil difícil falar num pior momento eu creio que no início no início de março de fevereiro de março na altura que ainda não tínhamos praticamente nenhuma capacidade de resposta em que desconhecíamos inclusive muito daquilo das características dessa pandemia do vírus é uma altura de preparação essa foi uma altura de para organizar para criar capacidade de resposta foi uma altura intensa digamos intensa no sentido de trabalho em termos de preocupação em termos de que se poderia termos se não tivéssemos feito o que fizemos no país de forma geral porque as medidas contra a Covid não foram apenas no setor da saúde nem em outras medidas mas se nada tivesse sido feito de certeza absoluta que os resultados que temos neste momento seriam de longe piores de certeza absoluta essa ação a nível da saúde mas também do governo de forma geral mas também do próprio parlamento do presidente da república a declaração dos estados de emergência quando foram lançados dos estados de calamidade mas de tudo nós falamos da própria aceitação e da forma como a população se tem comportado eu creio que no final podemos dizer que tem sido um comportamento positivo O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 de Portugal evitou expressar a sua posição sobre a suspensão temporária da administração da vacina da AstraZeneca porém manifestou-se confiante em retomar o processo de vacinação em 5 ou 6 dias O que eu gostaria para já de clarificar é que não é uma suspensão é uma pausa portanto não há nada que indique que vai haver uma suspensão da vacina há uma pausa para avaliar os dados de uma forma para calcular e portanto evitando continuar a vacinar enquanto não se tiver uma certeza maior sobre o que aconteceu nos casos que foram descritos como sendo casos graves da reação que não se consegue perceber se é a reação ou não à vacinação enquanto isso não tiver clarificado a vacinação foi posta em pausa portanto não há uma suspensão há uma pausa essa pausa para já o que vai fazer é que a curto prazo vai fazer com que o ensino docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo não sejam vacinados já neste fim de semana que vem que era o que estava previsto e se essa pausa se prolongar durante muito tempo afetará necessariamente o mês de abril e portanto a fase 1 que acabaria em meados de abril vai acabar uma semana depois mas isto já são consequências de uma pausa muito prolongada portanto se a pausa não for prolongada nós retomaremos o ritmo que estávamos a ter com a vacina da AstraZeneca e recuperamos muito rapidamente esta pausa que ao fim e ao cabo é uma pausa de 5 ou 6 dias o que for necessário para se esclarecer a dúvida que existe neste momento Em Portugal o coordenador da Task Force reconhece que a suspensão temporária da administração da vacina da AstraZeneca pode reforçar movimentos anti-vacinas Claro que temos que temer a criação de dúvidas no espírito das pessoas que façam com que as pessoas possam ter o maior receio do processo que está em curso o processo de vacinação como um todo e em especial numa determinada vacina no entanto isto é sempre um prato de duas balanças ou desculpe uma balança de dois pratos queria dizer uma balança de dois pratos em que num prato existem algumas dúvidas que devem ser postas esclarecidas mas no outro há um benefício extraordinário e isso é claro que a vacinação salva milhares de pessoas e portanto de um lado temos uma dúvida e do outro lado temos uma vacina que salva milhares de pessoas portanto essa dúvida deve estar sempre também quem vai tomar a vacina deve ponderar se prefere estar do lado em que há milhares de pessoas a serem salvas ou de uma dúvida que se calhar é uma dúvida que nem tem sequer uma relação de causa e efeito e evitar que morram não é ouça mas tem números de quantas pessoas que recusaram a receber esta vacina ou qualquer outra em geral não temos e há os números nós não temos nem temos conhecimento e se houver alguma coisa é perfeitamente residual no nosso processo de vacinação não tem havido recusas portanto as que há porventura são perfeitamente residuais em Portugal depois de mais de sete anos parado começa de novo a circular na linha de cintra a Anzabuza um comboio elétrico de dois pisos totalmente reparado nas oficinas da CP no entrocamento tem um investimento de cerca de um milhão de euros esta composição esteve parqueada esteve parada fora de serviço desde 2013 grosso modo há sete ou oito anos foi feito o desafio por este conselho de administração em repor material nomeadamente dos suburbanos de Lisboa material reposições ao serviço esta unidade fazia parte desse material a repor o que é que nós fizemos fizemos um overhaul a toda toda a composição não só nos seus equipamentos mas também na caixa repintando porque esta unidade ainda tinha a pintura original pintura essa que era o verde o branco uma faixinha em vermelho que já não seria igual às unidades as dez unidades foram intervencionadas em 2011 a 2013 fizemos também uma melhoria a nível de pintura interna os bancos também foram revistos foram encapados levou o pavimento novo houve de facto umas melhorias técnicas também e acima de tudo é nosso intuito repor ao serviço por mais 15 a 20 anos estas unidades como de facto temos feito em todas as outras séries estamos a falar no investimento portanto o overall mais a reposição ao serviço a rondar um milhão de euros a rondar um milhão de euros ela mantém em prática a mesma lotação cerca de 480 lugares sentados sendo que em sobrelutação com lugares também em pé 800 800 e qualquer coisa lugares vai acima de tudo vai de encontrar aquilo que hoje em dia é objetivos da própria CP que é ter comboios limpos apelativos funcionais seguros que garantam a pontualidade essa pontualidade só se consegue de uma forma é de facto ter comboios disponíveis em caso de alguma disrupção nós possamos alimentar a rede e isto vai reforçar vai reforçar essa dita margem de segurança que nós temos a unidade de circulantes em maio há alguma outra em maio estamos a apontar que para maio teremos a 3.524 também uma reposição ao serviço iremos também receber a curto a curto prazo a 3.522 que essa sim vai só fazer o overall já não é uma reposição ao serviço porque desta série reposições ao serviço tínhamos duas a 3.526 que é esta que entregamos hoje e a 3.524 que esperamos entregar em maio ficar em 12 que é a frota a totalidade da frota operacional foram as informações dadas nesta edição até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto